Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! O pior é que eu já estava quase repetindo a história toda. EG? Oi. Como você tomou aquela coca de café? Valeu pelo Fala, Cris. Eu fiz assim, eu peguei a Nadegaesquia, a Nadegaesquia. Ah, isso aqui não muda porra nenhuma, achei que ia me pular para o final da fase. Ah, isso aí, um raio laser, que me possibilitou ter experiências únicas das quais envolvia o consumo de açúcar em excesso. Mano, isso me lembrou uma parada que você mostrou uma vez no Top 5, que era um... Tomando refrigerante? Eu acho... Não, era um cara, era um gay, estava num festival lá, só que ele falava que ele tinha um nome artístico, O nome artístico dele era Lohane VK Nandri Stephanie Smith Bueno de Rá 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 de raio laser, bala de ICP. Não, namorado, eu ainda prefiro... Eu lembro disso. Meu nome é Nat Natil, Natil, é... Peraí, eu vou encontrar. Eu prefiro aquela travesti lá. Foda-se, volta pra cá, porque não sou obrigada a dar game over, vai se foder esse jogo. Olha só, eu vou ler certinho. Caralho, Gabi, você não tá indo bem não, velho. Eu tô indo péssimo, velho, eu sou péssimo nesse jogo. Achei. Não, você não é péssimo, apenas não é muito bom. Não, eu sou uma bosta, igual... Essa é pior do que a do cara lá do festival. Meu nome é Nati Natil e Natil e Lohana Savig de Albuquerque Pampique de La Tstuane de Boda, mais conhecida como Danusa Daisy Medley Leona. Mary Sibeli de Boda de Gasparri. A mulher jamais falada. A menina jamais igualada. Conhecidíssima como a noite de Paris. Poderosíssima como a espada de um samurai. Eu sou apertada como uma bacia. Eu sou enxuta como uma melancia. Tenho dois filizinhos. Uns olhadinho e outro barrigudinho. Eu casei com o dono da Parmalatia e virei mamista. Mano, eu tenho que ter essa família imperial brasileira olhando pra graça, peneração difícil. Tô tentando entender o que você tá falando. Mano, a melhor parte é o que eu vou casar com o dono da Parmalatia. Repete desde o início que eu me perdi na metade. Eu me perdi na Parmalatia. Se você casou com o dono da Parmalatia, pergunta pra ele por que ele parou de patrocinar o Palmeiras. Ô, eu, 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 vocês sabiam que eu era pra ser um... Porque não tem Mundial. Vocês sabiam que eu era pra ser um bebê da Parmalatia quando eu era criança? Mano, todo mundo já foi um bebê da Parmalatia. Eu não fui. Eu não. Eu fui. Você foi? Eu não fui. Eu fui. Ué? Você tá me zoando. Não. Eu era um daqueles bichinhos da Parmalatia, na verdade. Fudendo, mano. Qual bicho você era? Necessito do foto. O foto. O foto. O foto. Não, não era um foto. Era pra ser uma vaquinha. Eu acho que eu era um dogão, velho. Um dogão. Você era um cachorro quente do Mario, tá ligado? Na esquina. É. Era um dogão, cara. Filho de batata. Eu vou fazer um atalho. Ah, e o TG só pra completar. Bela atalho. Bela atalho. Bela atalho. Bela atalho. Bela atalho. É uma música de foado de boi. Pera aí. Isso no ar. Foado de boi. Foado de boi. Aí ele falou assim. Você pode dar uma palinha pra gente? Então eu vou cantar aqui um pouquinho mais. Aí ele falou assim. Ó. Arigato. Arigato. A minha bunda eu não dou. Sayonara. Sayonara. Eu só faço a chupar. Aí eu ouvi aquilo e falei. Meu Deus. Cara, na moral. Eu desceio dos bichos. Sério, mano. Meme. Meme de. Meme de trans ou de gay é muito bom, mano. Recomendo assistirem todos. E esse é velho esse daí, mano. Mas pra mim, eu acho que o mais icônico. É o... É que eu vou salvar. Não vou voltar isso nem fudendo, mano. Acabei de polícia. Eles me estraparam. Tive que fazer de tudo. Usaram o poder de você e te deixaram na mão. Exatamente. E essa daí? Não te deixaram nem o real. Nem o real. Foi ruim? Foi ótimo. Eu vou. Vou ficar quieto. Mano, quem quer ver foto de mim e a de... Não, não. Tem que ter foto. Eu quero foto. Nem ser com isso aí, velho. Vocês se acostumam. Vocês nunca vão ver isso, não. Por isso que eu falo, mano. Não desvalorize os gays. Ah, eu não acredito que tu saiu. Não, a gente nunca mais vai ter material tão bom quanto esse. Ah, é que você não tá entendendo, TG. Os héteros só gostam dos memes da Sam. Sam ser brabo. Sam ser mito. Sam. Sam é brabo. Valeu aí, Felipe. Pelas toquinhas, mano. Caralho. Peraí, paçoca? O Gabi, ele abriu, ele soltou o caminhão da coca esse Felipe. Caralho, Felipe. Obrigado, mano. Ele soltou o caminhão, velho. Ele deu aquelas coca de cereja, né? Não, pera. Ai, minha perna. Nossa, valeu mesmo, Felipe. Deixa eu até atualizar aqui. Obrigado, meu querido. Saudades da época que tinha aquele sabor de Guaraná com laranja. Achava tão... Guaraná com laranja? Não é, sabe? Guaraná. Acho que era o Antártica, eu não lembro. Mas acho que... Eu já peguei uma Fanta com laranja e tinha uma F. Mitei, 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 mitei. 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 Agora só não vou mitar. Tropical. F. M. Tropical. É, né? É, tinha que fazer bosta, senão não sou eu, né? Onde é que você vai fazer bosta? Ah, bosta, né? Lógico. Bosta. Ô, Gabs. Isso não seria um bom sabor pra refri. Gabs. Oi, oi. Eu vou te doar. Não. Pra onde quer que eu vá. Olha, Charles, que você vai entender. Só tá... Caralho? Meu cu. Me fala. Eu quero que vocês me especificem... Ah, tá. Eu achei que o barril tava indo na mesma velocidade do mosquito da dengue aqui. Caralho. Agora que eu entendi a piada aqui. Caralho. Caralho. Ah, não, 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 não. Sim, sim, sim. Não, 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 não. Eu não fiz isso. Nem é um ciclo ainda. O que que você fez? Eu não fiz isso. Eu não fiz isso, nem fudendo, velho. O que que você fez? O que que você fez que você disse que não fez, mas na verdade você fez. Eu não fiz isso. Ah, não, não. Era isso aqui? Mano, eu sou a pessoa mais idiota da humanidade, velho. Só pode ser, velho. AAAAAAAA! 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 Você é bonito. A mais não. Talvez entre os top 10. Não, pera. Eu acho que era esse aí mesmo. Mais uma e toca a música do CQC, já. AAAAAAAA! 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 Opa, pera aí, você falou a música do... Opa, pera aí, você falou a música do... Opa, pera aí, você falou a música do CQC... Deu, zikzira. Deu, zikzira. Eu comi uma mina chamada, jacira. Opa, pera aí. Opa, pera aí. É isso aí. Você nunca viu isso aí, mano? Eu vi, pô. Vai da Deep Web, pô. Não é Deep Web, cqc, carai. HUIIIIIIII Mutterated Who Of told me the machine! O que que o乾? OH KAV, O KAV li- Kiss do amor, viado! Eu vou ficar aqui, só vai ficar tentar de mim. Não, não. O que eu... Isso lembra o espasmo da live do... еру... Da live do... I'm Scary, de velho, zikk- Isso espasmo, não, velho. Mano, você teve o mesmo tipo de espasmo, cara Tô puto por nada! Tô puto por nada! Tô puto por nada! Obrigado, Malsama! Como é que é? Repete aí, Puma! Como é que é? Puma, repete aí que eu não entendi bem Deu pra entender não Mano, ele quis tacar alguma coisa Só que ele se controlou e ele Ai meu caralho Meu caralho, alado de asa Quer ver que agora que eu salvei eu vou passar de primeira? Quer postar quanto? O famoso Nate Murphy Fez save state, você passa E você não usa save state Não sei que salve morrendo Passei, Jogê, passei perfeito Peraí, Rosarão, você disse Kaisosonic? Disse Puma, eu juro que eu vou arrancar o coro de alguém E não vai demorar muito não Se eu não passar isso agora Eu vou arrancar o coro de alguém Não, não Não sendo o meu, beleza Esse é o seu Fica rindo o meu espasmo Eu não sei que espasmo O que? Passa essa porra Vai pro inferno Fase de gelo do demônio Depois dessa Depois dessa O Gabs não vai querer mais ver Chaves De tanto barril Lá vem o Gabs Tô olhando pra TV Tô olhando pro queijão Tô olhando pra TV Tô olhando pra TV Tô olhando pra TV Tô olhando pra TV Puta, velho O Jafar tá chegando Aliás O que? Kaisosonic 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 é um jogo que o Gabs deveria jogar Não Não O Kaisosonic não Ah, mas o Gabs gosta de Sonic Ele adoraria jogar Kaisosonic Mas eu detesto o Kaisos Eu passo raiva Se eu já tô passando mal com um DK normal Imagina um Kaisos Tô jogando no Kaisos Tô jogando no Kaisos Crash Não reclamo Ah, mas o Kaisos Crash é diferente Não Kaisosonic O jogo é fofa Olha a bundinha do DK O que eu faço se eu preciso de vida? Alguém que manja desse jogo me fala Pelo amor de Deus É, você sai do jogo e a gente bora trabalhar Filha da puta Juntar barra Juntar barra Mano, como é que ganha vida nesse jogo? Essa foi boa, admito Mas você foi filha da puta Muito obrigado De nada Vai, sobe Engraçado, ele sobe e não faz nenhum movimento Ele só escorrega, tá ligado? Foi É assim mesmo? É assim mesmo? É assim que eles correm Mostra o setup, que setup mano? Não tem nem setup aqui Vai ler o Spide Game, tamo junto Não, não, não tem sim Mostra o setup na sua live de guerra Quem deram que vai ser setup Mostra o setup, Gabs Afinal, cê tá puto AAAAAAAA Meu, o que que aconteceu que o espírito do Kajun Enfim vinha e entrou no seu rabo hoje Caramba Caramba O espírito do Kajun tá nadando ai dentro Muito viado Essa foi muito lixo Nossa O RPG reclamou por causa disso Imagina o Kajun Essa foi muito lixo Não, só falta o Kajun Entrar na live e reclamar da piada Ai Nós temos um problema A gente vai reclamar da piada Vambora, vambora que a gente vai zerar Quase zerando Não sei se a gente tá quase zerando na verdade Tinha um Uma marca de Guaraná que fazia as latinhas Tinha Eu não sei se eu lembro Se Guaraná Antarctica teve um sabor Que era, acho que um negócio de frutas tropicais Não era o Kajun Não era o Kajun Não, eu lembro que era uma lata tipo Guaraná Antarctica Com os negócios vermelho junto Zolinho Eu não sou o Kajun disfarçado Eu to apenas fazendo cover dele Corote Corote, velho Onde é corote Onde é corote, velho Mas corote É refri, mano Corote é refri, velho Daqui a pouco você vai falar que é as cove Isso me lembra Isso me lembra Por umas edições limitadas da Fanta Cara Só teve por um tempinho lá Por 2003 Eu acho Você não vai falar que a Fanta Maçã foi descendo Imagina se o pessoal que fez toda a Drinker Pro Fizesse o Alcool Drinker Pro Meu Deus Bem, querendo ou não ele já tem isso Se chama... Ai, cara, você desbloqueia depois que você joga É? Vivian Clark É tipo... That's the Dream Simulator Faz o demônio Isso ai eu lembro Eu lembro sempre do... Aqui não tá chovendo muito não, Thiago Aqui tava chovendo muito Ai do nada Ai do nada o teto cai, né Começa a chover O Puma Caralho Eu gostava da Fanta de maçã Nossa, eu era horrível Fanta de maçã Mas matou a minha Fanta de maracujá Mas matou a minha Fanta Isso eu não vou aceitar Uma coisa é fato A Fanta de morango era o pior sabor Ah, isso era esse Chegava a ser estranho Não, era um... Saiu, não saiu, gato Caiu no vaso Não, tinha um terceiro sabor Citrus Eu acho que era Citrus Uma verdona Era Citrus Nossa, cara Alguém me ajuda, pelo amor de deus Olha só a Fanta Caguei pra você, seu filha da puta Já era essa porra A gente tá cagando Os gemidos, grito ai Vocês só tão ouvindo o gemido O gemido do Gavis Pelo gemido do Gavis Falei o gemidão na minha rola O Gavis tá largando um tijolo O rola não, o gemi Essas cordas aqui é foda Mas as cordas sobe sozinha, cara Eu odeio essas cordas Nossa, que piada bosta, mano Que piada merda Atendi Agora vocês falando de sabores Ai, Caju, eu tava fazendo cover De você aqui Caju, eu vou dar game over Graças a suas piada O malta O malta Ai, eu mandei um monte, Caju É pra você ficar orgulhoso de mim É pra você ficar orgulhoso de mim Eu até chorei Não disse por onde Gente, gente, qual que é o animal que... Ah, não Qual que é o animal que fica no oceano E fica vomitando Você Minha vó de cueca Minha vó de cueca Caralho Minha vó de cueca Eu ia falar que é o gorfinho Nossa Foda Tu voltou pra cá pra isso Poma Você mora na água, poma Não sei, eu só sei que o meu cérebro Só sei que o meu cérebro Só sei que o meu cérebro Posso mandar uma que não é family friendly? Valeu, Samuel, pela coquinha Bom Qual é o ser mais cavalheiro do mundo? Qual? Meu pau Entendi Sabe por que? Porque Quando você quer sentar ele levanta Ah, não Puta merda E hoje E hoje Não vou nem comigo E hoje Você sabe qual que é o animal que só fala merda? O Caju Você Você Olha o Samuel Eu até perdi a minha carta aqui Aaaaaaah Ainda bem que eu dei save stage Porque eu não aguento mais essas cordas Vou começar a pelar porque eu nunca zerei esse jogo E esse jogo é difícil demais Caralho que Nossa mano A tatá tá te ofendendo? A tatá tá te ofendendo? Tatá tá te ofendendo? Tatá tá te ofendendo? Ah mano Gente, eu só entrei só pra fazer essa piada Boa noite Você tá mentirando que você entrou só pra fazer essa piada Eu espero que você tenha matrigado assistindo o Touro Mas ele já saiu Ah, ele deve ter assistido o Touro Meu Meu, o Doh King Kong tá transando com a corda Olha que delícia Ele tá transando com a corda Tá se fregando que nem um filho da puta Olha isso Ai, que pesão Cara, se você for um cenário em que possuem cordas, ar e gelo A gente pode criar uma discussão legal Opa Você disse Água dentro de corda Você está tentando invocar aquele ser que... Agora eu vou te perguntar, Gabs A corda está quebrando? Hummm Não, ela só tá me quebrando Mas a corda em si não tá quebrando não Pois, muito que bem Por que você acha que a corda não tá quebrando? Tem coisa ali? Porque gelo ganhando a corda? Não É porque a corda ganhando a água Boa A corda ganhando a água Vocês estão invocando aquele ser Só digo isso Mano, olha essa puta Aquele ser Relaxa Ele vai sentir que vocês estão falando dele E de repente, do cu do mundo ele vai surgir Cu do mundo Ó Vocês começaram a fazer piada Vocês chamaram Vocês estão discutindo corda e água Vocês sabem quem vocês vão chamar E é capaz de ele falar de um outro vídeo Então, cuidado Pelo amor de Deus Entendi Eu tava achando que você tava falando do Moran até agora Aí a gente vai ter que moriar lá Agora que eu entendi que eu ia fazer o Jiguita Não, discussão de corda e água, biscoito e bolacha Que? É verdade, biscoito e bolacha Não, pera Mas é biscoito É bolacha É bolacha É purê de batata Boletar É ketchup É ketchup É ketchup É ketchup De drought Em vez de o도 igual É ketchup É ketchup É ketchup Calma, calma, calma. Você tá bem? Não. Por que não? Porque a pedra veio do cu. Mano, isso são espasmos, velho. É igualzinha lá. A pedra tá me seguindo, velho. Eu quebrei a cara. Parril do chaves do caralho. Caralho. Valeu aí pelo sub careca ao vivo. Vou guardar nessa live ainda, velho. Careca ao vivo, velho. Careca ao vivo. Eu achei que era o careca tv por um segundo. Eu ia ler careca tv. Até porque essa águia que eu tô montada é careca. Tô te falando, Gabi. Joga esmilidog.pgn Entendi. .pgn 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 Eu fiquei com uma dúvida agora. Você que é especialista em .ez, me diz aí. Existe Smilingui do .ez? .pgn .pgn . tão .pgn 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 Eu senti a rage e a força A rage está vindo E a rage começa Ele pegou o controle e ficava na bunda Ele pegou o controle e ficava na bunda É uma puta Valeu Gabriel pela coquinha O que você está agradecendo? Pegando mãe de quem? Ele está se doando Tem outro pardal da careca Esse pardal careca também pode ser conhecido como urubu É um urubu pô Pardal careca da minha rola Também pode ser conhecido como cabeça do meu foco Também pode ser preferido como um inútil que vai me matar Que nem bosta Vamo morrer assim Vamo morrer voando pro buraco É que nem um idiota Morrer voando que nem um filho da puta Parabéns Parabéns pra mim Devia dar pra fazer que nem o Yoshi Pular pra fora do bicho Vamo morrer voando Vamo morrer voando Vamo morrer voando Vamo morrer voando Eu tô achando engraçado O Gabriel ele tá igual aquela bruxa E lá vamos nós É foi agora fomos nós Mas o pardal careca foi embora Foda-se o pardal careca Vamo sem o pardal careca Peguei cheque puta Peguei cheque puta Mas é urubu pô Peguei cheque puta Me responde gado Ui não não Que isso Gavis Não pode xingar em árabe Desculpa Caralho fiquei meio desesperado Desculpa agora foi sem querer Glub glub galá Mano essas cordas tão muito troll vei Sério Legal Ô Gavis vamo voltar no tempo e tomar um Guaraná com laranja Eu quero um pinto laranja vei daqui a pouco Eu quero um pinto laranja vei daqui a pouco Eu quero um pinto laranja Então vai pros Estados Unidos tem o Donald Trump lá Eu vou querer o pinto do Donald Trump Se eu fico morrendo pra isso aqui vei Mas cuidado tá Cuidado que os clientes ele deve voar pro um lado e os outros pro outro Ai Gavis pelo amor de Deus Par de morrer vei Como se eu tivesse morrendo de propósito né Eu sou um idiota Eu sou um imbecil Tô morrendo porque eu sou trouxa Mas que é Agora eu vou perder vida Passei, passei o dedo de gols Ô Gabi, você tomou as cove antes de jogar esse jogo aí? Ah não, talvez sim, sempre tem Vou até preparar o vídeo aqui pra quando o Gabi passar a fase Meu Deus, a fase agora tem água viva, mano Não, é Vespa do Mar Senhora Golden, Thiago, Pedro, valeu gente, tamo junto Aragó? O que tem aqui que tem Senhor dos Anéis aí? Aragón Ai caralho, foge, foge desse filho da puta, foge, caralho Não, não foge não, velho Não, tem que fugir, velho Ó, 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 ó a cornidão aqui, mano, da fase A cornidão Imporcional, atitude e curiosidade O cara que foi diretor do Senhor dos Anéis agora, depois de um bom tempo, tá lançando um novo filme agora Peter Jackson É isso, é isso, acho que é Máquina, máquina mortal Máquina mortífera Ah, quem der Máquina chicleteira 2,5 Vingança do Babalu, velho Máquina 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 Se nesse jogo tem o Diddy Kong Se nesse jogo tem o Diddy Kong Por que não tem também o Deddy Kong, o Musso Kong e o Zacarias Kong Máquina Ai meu Deus Caju Tem restante, ele já jogou o jogo Caju feelings Olha, o Caju saiu da pau Mas o espírito dele continua aqui Vivo No dia que você morrer Vai ter um jogo lá no céu É o Donkey Kong E o Pão Kong Meu Deus Caju É, Caju é a mesma coisa O Caju Mano, esse é o... Vai! Oxe, eu voltei? Voltou E agora Vai ter um caralho Ah, não Não, acho Meu Deus Ah, tomei no cu, velho